YouTube, me sinto desconectado, não sei se é o remédio de centralina ou da ansiedade que está me deixando assim. Essa pergunta é muito importante, o João Texa que está falando, que é o tema da nossa live. Essa desconexão, que a pessoa se sente estranha, se a gente não se reconhece a si mesma, isso é muito característico da ansiedade. Porém, o medicamento também pode dar esse efeito colateral. Então, é importante a gente estar avaliando aí essa situação para você realmente fazer um acompanhamento psicológico e entender o que está acontecendo. Principalmente numa consulta psicológica, a gente pode saber o que está efetivamente acontecendo com você e tratar, explicar. Pedro Henrique, boa noite, doutor. Sinto sintoma similar a uma desorientação no tempo e espaço. A sensação de entorpecimento, pois parece que não estou vivendo. Pensa um sintoma chato desde 2019. Ô Pedro, sinto muito aí pelos seus sintomas. O Pedro está falando isso aqui, que é o nosso tema da live hoje, essa desorientação. E por que isso acontece, gente? Porque quando a ansiedade começa, você tem uma mudança no seu cérebro. A amígdala, que é o centro do medo, está muito ativada, está hiperativada. Isso vai fazer com que haja uma produção. A amígdala manda uma mensagem para o hipotálamo. O hipotálamo, toda a linha hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais começam a produzir hormônios da ansiedade, hormônios do estresse. Cortisol e adrenalina. E eles vão circular na corrente sanguínea. Circulando a corrente sanguínea, eles vão para o cérebro. A conexão dos neurônios, ela é muito frágil, muito delicada. Os neurônios não se encostam. Eles se comunicam através de processos eletroquímicos. Então é natural que o sangue indo para a cabeça com os hormônios do estresse, ele vai criar uma confusão dessa comunicação dos neurônios. E aí vai trazer desorientação, despersonalização, a sensação de estranheza, a sensação de que você não está no ambiente certo. Todas essas sensações são muito comuns na ansiedade, em função dessa alteração eletroquímica na comunicação dos neurônios que a ansiedade traz quando o sangue vai para a cabeça. Então é muito comum esse sintoma. Compreendendo esse mecanismo, tudo que você puder fazer para diminuir as suas tensões internas, tudo que você puder fazer para relaxar, as meditações guiadas do canal, quem está no Instagram, o meu canal é Paulo Doutor Almeida, você pode assinar o canal e aí tem muitas meditações lá. E você sabe também, tem um canal novo só de meditações, que é Meditações Guiadas, doutor Paulo Doutor Almeida. E aí você tem exercícios de meditações, de relaxamento, caminhadas ao ar livre com leveza, exercícios leves também, claro, os filoterápicos, os chás, todo o nosso arsenal que a gente trabalha aqui no canal sobre a ansiedade vai ajudar vocês a diminuir e aliviar os sintomas. E o principal tratamento é a psicoterapia. Quando você trata a psicoterapia, você elimina as causas dos sintomas e aí você elimina os sintomas também. Então, isso precisa estar sempre trabalhado. Jéssica aqui no Instagram falando, o coração batendo no ouvido pode ser ansiedade? Pode, não é? O coração vai ficar muito alterado, o metabolismo está muito acelerado. É claro que todo o seu corpo vai sentir esses sintomas da ansiedade muito fortes, trazendo toda essa alteração aí nos sintomas da ansiedade. O principal, gente, que eu sempre falo é, a ansiedade não mata, não causa AVC, a ansiedade não causa tumor, não causa câncer, não é, queridos? É muito importante a gente reforçar isso, porque as pessoas com ansiedade, elas ficam muito angustiadas. Elas ficam pensando que tem uma doença grave e a ansiedade não causa nenhum problema grave, nenhum problema físico grave. A ansiedade não causa nenhum problema mental grave. Isso que é fundamental para a gente estar sempre reforçando, porque as pessoas com ansiedade, geralmente, normalmente, elas ficam muito tensas sobre esse tema e vão pensar que tem um problema grave acontecendo, né? Regina, boa noite, doutor Paulo. Por que os nervos, o pescoço, dá dor? Então, as dores acontecem no corpo todo, né? A ansiedade, ela vai gerar dores musculares muito fortes. Por quê? Que é o mecanismo de luta e fuga, que é a resposta de estresse do organismo. Esse mecanismo de luta e fuga, ele é estudado desde o início do século XX por um neurofisiologista de Harvard. Ele descobriu esse mecanismo de luta e fuga. O que ele quer dizer? Que o corpo, qualquer corpo do ser humano e também dos animais, quando ele imagina que está em perigo, ele vai acionar todo o seu organismo para lutar contra o perigo ou fugir dele. Então, quando você está sobre uma ameaça, sentindo que tem uma ameaça, você imagina que tem aí luta e fuga e a musculatura fica tensa. O coração começa a bombear sangue para os músculos para você correr, lutar ou fugir. E aí você pode também ficar paralisado, congelado, como se tivesse ali uma pressão muito grande no seu corpo. Esse congelamento, essa luta, essa fuga, vai trazer tensões internas musculares. Essas tensões internas estão no pescoço, na cabeça, no tórax, no peito, no abdômen, nas pernas. Então, por isso que é muito comum você sentir essas dores musculares, que elas só podem ocorrer principalmente no peito e na cabeça, são as dores mais intensas, mas no corpo todo e podem variar. Podem começar nas costas e ir para o peito, descer para as pernas, né? Então, é muito importante compreender que as dores, elas são comuns na ansiedade em função dessa tensão, dessa apreensão. E eu entendendo esse processo, fica mais fácil de eu engajar no tratamento da ansiedade, porque tudo que eu fizer para relaxar o meu organismo, vai me ajudar nesse processo de tratamento da ansiedade. Jaqueline, boa noite, doutor. Deus te abençoe, você e sua família. Amém. Obrigado, queridos. Raniel, a minha falta de ar é constante, agora ela está oscilante. Geralmente, a falta de ar é muito comum na ansiedade, é um sintoma que aparece demais e está muito relacionado com as tensões internas musculares. Quando você trabalha os relaxamentos musculares, quando você relaxa o corpo, a mente, você trabalha as meditações, normalmente, os sintomas de falta de ar tendem a diminuir. O que acontece é que as pessoas com falta de ar, vale a pena elas não fazerem esforço para respirar com muita intensidade, porque isso aumenta mais as tensões, né? Então, quanto mais relaxamento muscular, respira bem melhor, né? Isso aí precisa a gente fazer essa diferença. Rosiane, boa noite. Lorane, sinto uma sensação de estar desconectada do corpo. Muitos questionamentos filosóficos, estranheza da vida, isso gera muita angústia. Claro, né? E aqui no Instagram, Eduardo, falando, estou nesse exato momento com dormência e formigamento no rosto. É, essa desconexão e o formigamento são sintomas comuns da ansiedade, exatamente por isso que eu falei com vocês. Quando o sangue está muito aí, circulando no corpo com os hormônios do estresse, ele vai para a cabeça mesmo, e trazendo esses desconfortos. E podem ser despersonalização, a sensação de estar desconectada do corpo, a dormência, formigamento. Mais de 500 sintomas da ansiedade são catalogados. Então, é muito importante a gente entender esse mecanismo da ansiedade, por que que ele acontece, e como que a gente pode lidar com ele com mais leveza. Como? Fazendo primeiro a psicoterapia, né? Você, tratando as causas da ansiedade, você elimina os sintomas, e aí você quiser agendar uma sessão comigo, manda o direct no Instagram, do Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail que está passando aqui na tela no YouTube, ou no WhatsApp, que está na descrição do vídeo também. E aí, é claro, a gente pode tratar isso. Tratando as causas, você elimina os sintomas. Combinado? Gisele, boa noite. Quando eu vejo que estou melhorando, aparece gente da família para me estressar e me tirar do sério. São pessoas que dependem de mim, mas me tiram muito do sério. Gisele, acho que você está falando de um tema que é muito importante de tratar, que são as nossas relações interpessoais. Muitas das causas da ansiedade estão justamente nesses relacionamentos interpessoais que geram muitos constrangimentos, muitos conflitos. É isso que eu falo. Os medicamentos não vão resolver os seus problemas familiares, não é, gente? Então, eu preciso entender isso. E aí, os conflitos familiares, pessoais, profissionais, entre parceiros, cônjuges, namorados, namoradas, eles vão criar tensões internas que vão trazer mais ansiedade ou não. Então, tratar esses conflitos internos é muito importante, principalmente como que você internamente lida com esses conflitos internos. quer dizer, mudando a sua forma de enxergar esses conflitos, essa forma interna de perceber, você muda também as tensões internas, consequentemente, você traz mais alívio para a ansiedade. É esse o nosso caminho que a gente precisa traçar cada vez mais. A Diana falando é horrível não conseguir me controlar. É, é um desafio mesmo, o autocontrole. O autocontrole é um objetivo do tratamento da ansiedade, controlar a ansiedade. Mas, a princípio, é o primeiro passo para você lidar com controlar a ansiedade é você aceitar que não consegue controlar. Então, isso é muito importante. Alex, doutor, por que a ansiedade ataca mais à noite? Tem vídeos no meu canal que eu falo sobre isso, acontece que tem pessoas que sentem mais os sintomas de manhã porque o cortisol está crescendo e outras pessoas sentem os sintomas da ansiedade mais à noite. Acontece que quando você está descansando à noite, você não está gastando, uma das explicações, você não está gastando as energias dos hormônios de estresse. Quando você está de noite descansando, os hormônios estão atuando no seu corpo. Então, você sente mais os sintomas. Existem outras causas também que eu explico no canal aqui no vídeo. Você pode acessar lá, fazendo um favor. Edivaldo, a médica, doutora, a médica me suspendeu o medicamento quando eu parar, já, e já tenho há um ano e meio, mas ainda estou sentindo alguns exames, sintomas. Então, eliminar o medicamento é uma ótima, mas também precisa fazer psicoterapia. se você não faz a psicoterapia onde você trata as causas, os sintomas, você não vai eliminar os sintomas, eles vão continuar. Então, é importante tirar a medicação, mas fazer a psicoterapia. Pelo oposto, estou com dor na coluna e que não passa por nada, e as pernas dormentes, a Tereza falando. Isso acontece porque, realmente, como eu falei, a ansiedade já vai trabalhar os músculos muito do corpo e trazer muitas tensões internas. Então, você tem aí essas dores na coluna, nas pernas, que são comuns na ansiedade mesmo. Quanto mais você conseguir exercitar os exercícios de relaxamento, as meditações guiadas, você diminui as tensões internas e aí você começa a ter mais saúde. Inês, boa noite, Topal, querido e amado. Boa noite a todos. Obrigado, Inês, pela presença. Sidneia, sinto muito aperto no peito, tremores e dores, tremores internos. Sabe aqueles que ninguém vê, só eu sinto, tonturas, af. A Sidneia, acho que está falando de uma coisa importante, que são os tremores internos, que muitas vezes as pessoas não veem, mas que são muito incômodos, porque criam uma excitação interna muito forte, né? E essa excitação interna, ela é causada pela ansiedade e gera mais sintomas. não são graves, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, sintomas de tremores internos ou tremores externos, que você percebe externamente, eles são muito desconfortáveis, como todos os sintomas de ansiedade, mas eles não são graves. Então, à medida que você consegue aceitar os sintomas com mais tranquilidade, você não luta contra eles, você não faz nenhuma tensão a mais, você ajuda eles a diminuírem. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas de ansiedade. É um processo gradativo, passo a passo, mas você consegue eliminar, com certeza. Obrigado aí pela participação, pelos comentários. Estamos juntos, então agora a live acontece no YouTube e está acontecendo também no Instagram. Me segue lá no Instagram, que a gente pode também compartilhar. Compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, dos amigos, do Facebook, em todas as redes sociais, para a gente poder aumentar ainda mais a abrangência do canal e alcançar mais pessoas. Combinado? Um grande beijo e até a próxima live. Sexta-feira, 19h30. Tchau, tchau.